De acordo com tamanhos aumentando, você viu, né? Olha lá, os maiores... Deixa eu passar, viu? Deixa eu passar, viu? Vai, calma! Volta, volta! Vai, calma! Vai, Matheus, volta, volta! Volta! Volta, Felipe! Volta, volta, volta! Ah, não! Volta, volta! Volta, volta! Volta, volta, volta! Vai, Matheus! Corre, João Miguel! Corre! Os pequenininhos lá sentam... Volta, João! Vai lá! Não, se você vai também... Ei, tem mais um! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai embora, Pedro! Vai embora, Pedro! Ai, ai, ai! Sim! É! Sim! Ai,阿! Ai, ai, ai! Amo, eu vou passar... Bora! Vamos lá, você vai passar... Vamos lá, Eric... Vou passar... Vamos lá, e ai, ai, ai! Nós só quer baba! Não, 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 não.